No mitos e verdades de hoje a gente vai desvendar uma dúvida de muita gente, olha só, a Igreja Católica tem dois papas atualmente? E aí, quem vai responder pra gente antes da resposta, a gente vai dar uma olhada na nossa enquete que a gente mostrou lá no começo do programa e tá do mesmo jeito, 20% falam que sim, que a Igreja Católica tem dois papas e 80% de disseram que não, que a Igreja Católica não tem dois papas. Segue desequilibrada, então, a nossa enquete lá no Instagram. E agora pra você de casa que votou e pra quem também não votou, a gente vai explicar agora, né, se de fato a Igreja Católica tem dois papas ou não. Isso é mito ou isso é verdade? O padre Valmir Garcia é quem vai responder pra gente. Vamos ver. No mito também, nós não temos dois papas, nós temos um papa somente, que é o papa Francisco, atualmente. Existe o papa emérito, que renunciou, ele não é papa mais, ele deixou de ser papa. Quando se coloca essa palavra emérito, por exemplo, um bispo emérito, ele já não é mais um bispo daquela diocese. Ele apenas continua com o título de bispo, porém não atua como bispo. E o papa Bento XVI também, ele já está bem velhinho, ele não atua, ele não governa a Igreja. Então é um mito dizer que temos dois papas. Não. Nós temos somente um papa. O outro, Bento XVI, ele está fora das suas funções, porém ele continua com esse título, só por respeito à pessoa que exerceu essa função há um tempo. Mas ele não é papa da Igreja Católica. Ele foi e agora ele é emérito. Está explicado, então. Bem claro. E a maioria acertou, né? Não temos dois papas, então. Temos o papa Francisco, o único papa da Igreja Católica, e temos o Bento XVI, que é papa emérito. Ou seja, ele não desempenha mais as funções de papa, ele não é mais papa. Ele só tem o título, né? O título ele não perde, mas ele também não é o papa da Igreja Católica, ele não governa a Igreja. Está explicado, então, para aqueles 20% ali, os outros 80% já tinham entendido, né? Que não temos, então, dois papas na Igreja. É isso aí. Gente, amanhã temos mais uma dúvida e a ser esclarecida no nosso quadro Mitos e Verdades.